Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor. Galera, vamos que vamos. Mais um vídeo do nosso quadro Natureza ao seu redor. Ah, que quadro é esse? Você que ainda não conhece nosso quadro, é o momento que a gente posta, que a gente compartilha do seu momento aí na sua cidade, na sua casa, no seu estado, em meio ao seu convívio com a natureza, ou no jardim, ou numa pesca, e por aí vai. Tá bacana? E hoje a gente vai postar um vídeo de uma amiga minha. Quando eu morei, esse canal começou na cidade de Dueré, quando o nosso canal começou, o nome era Aquaponia Dueré. E em Dueré eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que se tornou uma grande amiga minha, que é a Samara. E ela, Samara, é meio tímida. Ela mandou um vídeo pra gente mostrando ali os maracujá dela. No fundo do quintal dela, pra você ver a natureza, lá no cantinho, no fundo do quintal dela. Maracujá, tomate, o que ela tem lá de bacana, pé de algodão, e por aí vai. E ela é um pouco tímida, mas do jeitinho dela, ela tá participando conosco do nosso quadro Natureza ao seu redor. Então, Samara, muito obrigado. Samara aí da cidade de Dueré, muito obrigado. Saudade de vocês, saudade de Dueré. E como que você faz pra participar desse quadro conosco? Tá vendo esse número aqui de WhatsApp? Faça o seu vídeo e bota no WhatsApp pra gente, que vai dar tudo certo. A gente, todos os vídeos do nosso canal é editado por um celularzinho bem simples. E a gente faz o melhor com simplicidade de coração. Então, antes de nós irmos pro vídeo da Samara, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Dá aquele like pra fortalecer. Deixa o seu comentário. Nós estamos faltando um pouquinho, assim, pra gente conseguir 4 mil horas de visualização, pra gente poder monetizar nosso canal e vai dar tudo certo. Vai ser só fofura e a gente vai entrar pra um outro patamar. Então, nos ajuda. Compartilha. Manda pros amigos esse vídeo. Samara, compartilha com todo mundo aí de Dueré. Então, vamos lá. Vamos ver o quintal da Samara. Vamos lá. Lá tem esse canavial. Tem o pé de goiaba. Dá muita goiaba esse pezinho aí. Tem esse pé de algodão aqui, que nasceu por ele mesmo, que ninguém plantou. Tá aí, bonito. Aqui é a latada de maracujá. Tá assim, meio baixinha. Mas tá bonita. Maracujázinho aí, escondidinho. Maracujázinho aí, gente. Tem essa mini horta aqui, que eu fiz. Plantei cebolinha. Cenoura e beterraba. Tá nascendo só a beterraba. Cenoura não nasceu ainda não. Uns pezinhos de tomate ali. A flor. Pezinho de capim santo. E o meu pé de tomate. E o meu pé de tomate. Tá carregadinho. Esse é tomate daquele de supermercado mesmo. Grande. Grande. Aqui as mudinhas que eu plantei de pepino. Tem alface, mas não nasceu ainda. Pimenta. E esses aqui embaixo é mais pimenta. Tenta. E aí E aí E aí Obrigado.